Vem comigo, esse momento é só seu, você precisa parar um pouquinho pra aprender, pra pensar em como levar a sua vida de maneira mais saudável. Você já viu que hoje o programa tá turbinado com sugestões pra você fazer em casa, né? Pois é, mas antes de começar, eu quero dividir com você um pensamento de Spurgeon, famoso teólogo, filósofo também, que eu queria repartir com você agora. Na contemplação de Deus, ele disse, E eu volto pro começo desse pensamento, né? Na contemplação de Deus. Como é que a gente pode contemplar, ver a Deus? Eu vejo a Deus através da natureza que ele criou, vejo Deus através do cuidado dele com todas as criaturas, com os animais, com os seres humanos, e eu percebo que eu não preciso andar ansiosa contra as minhas dificuldades, como esse pensamento diz, né? As feridas, as tristezas, ele vai prover alívio e conforto. Queria deixar isso com você hoje. E nossa convidada de hoje é a nutricionista, a doutora Amanda Machado, já tá aqui com a gente, e ela vai conversar comigo por chamada de vídeo. Ela traz informações seguras aqui, de maneira segura, na verdade, pra que você viva bem, viva melhor e com mais qualidade. Esse é apenas um cuidado com os nossos convidados, e a equipe Vida e Saúde preparou a videochamada pra que a gente possa conversar, receber informação de maneira segura. Obrigada, doutora, viu, por dividir aqui as suas informações com a gente hoje. Eu espero recebê-lo um dia aqui, ao vivo, presencialmente, tá? Será um prazer. Doutora, hoje, shots. Vamos falar sobre essas bebidas que têm aí invadido as nossas redes sociais, mas que também traz algumas dúvidas quanto aos seus ingredientes, a melhor hora de tomar, e a gente espera discutir isso tudo com você aqui hoje, viu? Ok. Bom dia, Teru. Tô à disposição pra tirar as dúvidas aí no público, do pessoal de vocês. Tá, eu gostaria de mostrar pra vocês agora, a nossa equipe preparou uma enquete, trazendo aqui o conhecimento dos nossos amigos telespectadores, se eles fazem uso do shot, se eles conhecem o poder do shot. Vamos conferir o que eles responderam. Vai um shotzinho aí. Mas o que são esses shots matinais? Será que esse termo é conhecido e usado pelas pessoas? Eu perguntei nas nossas redes sociais se o pessoal conhece e faz uso dos shots. Olha só a participação do pessoal. A Tatiana Silva Rosário disse que faz uso há um tempão. Ela conta pra gente a receitinha dela. Olha só. Limão espremido, gengibre em pó, própolis, açafrão em pó e pimenta do reino, sem água. A Tatiana ainda nos disse que essa mistura ajudou muito no metabolismo e imunidade dela. É isso aí, Tatiana. A Cristiane Brás também faz uso todos os dias de água morna com limão em jejum. Ela falou o seguinte. No dia que não tomo, já sinto que meu organismo funciona diferente. Parece até que dá uma energizada e eu amo. É isso aí, Cristiane. Tem que se esforçar pra cuidar da saúde. O Carlinhos já discorda da Cristiane. Ele acredita que tomar água com limão em jejum, por exemplo, pode causar úlcera no estômago. Mas tomar com o estômago cheio não faz mal algum. É, Carlinhos. Hoje nós vamos esclarecer todas essas dúvidas aqui no Vida e Saúde. Já o Joaquim diz o seguinte. Vontade de fazer eu até tenho. Mas a dificuldade que temos aqui é de adquirir as frutas. Mas em Angola não está acessível para todos. Que pena, Joaquim. Mas olha, o importante mesmo é cuidar da saúde o máximo que der, tá bom? Bom, a Uzira, assim como o Joaquim, diz que não faz uso de shots, mas tem vontade de fazer. Ela diz o seguinte. Quero aprender um que aumente a imunidade. E tem mais gente pedindo receita, assim como a Uzira, viu? A Mari Jane Couto pergunta. Vocês têm alguma receita pra indicar? Deixa aqui pra gente. Bom, acalma o coração, viu Mari? Que hoje tem dicas de shots aqui no Vida e Saúde. É isso aí. Aguenta aí que a gente vai trazer mais dicas e receitas pra vocês. Doutora, eu quero começar sabendo. Os shots, eles devem ser tomados todos os dias pra que a gente sinta o efeito terapêutico deles? Pode sim. Todos os dias a gente tem uma estratégia na dieta, né? A gente monta de acordo com a necessidade de cada paciente ou escolha. E esse shot pode ser tomado com uma questão terapêutica em doses mínimas diárias todos os dias. Tá. Digamos que eu não tome todos os dias. Aí eu não vou ter os benefícios? Então, por ser doses diárias, a composição de um shot, ela é feita pra aquele momento, pra aquele dia. Se você conseguir tomar todos os dias o shot em questão terapêutica pra seguir com a frequência, você vai ter maior disponibilidade dos nutrientes adotados no shot, melhor função vai ser utilizada no seu organismo e você vai ter maior sucesso na terapia. Entendi. Quando você acaba colocando os dias, deixando de fazer, vai diminuindo essa potência. Tá. E é normal a gente se adaptar a uma receita, né? De repente a gente pegou aquela receitinha pronta, se adaptou e a gente acaba tomando ela por um longo período. Quero saber se isso é legal ou se é bom a gente fazer receitas intercaladas. É bom a gente adaptar novas receitas, sim. Porque o corpo já vai organizando, já vai se acostumando com aqueles nutrientes e dependendo do nutriente que tá ali sendo utilizado, ele pode ter não mais a função quando você começou a terapia, quando você não tinha o uso daquele nutriente no seu organismo de forma diária. Então é sempre importante a gente estar adaptando de acordo com a necessidade do paciente em questão, da pessoa em questão e também adaptando novas formulações pra ter maior sucesso. Legal. Porque também eu imagino que uma receita vai ter uma aplicação e outras receitas vão atender outras demandas do organismo também, né? Então a gente tem variedade. Queria saber o seguinte, tem uma medida ideal? Porque shot normalmente é pouquinho. Ou não? Tem que ser um copão pra fazer efeito? Fala um pouquinho disso pra gente. Porque tem shot, vamos combinar, que tem gosto de remédio. É aquela coisa que você tem que tomar de uma vez pra não sentir muito gosto. Já outros são mais gostosos. Então fala de quantidade pra gente. Verdade. Então, Teru, tem uma quantidade... O shot, ele é um termo, primeiramente explicando o termo shot, é um termo de uma dose única pequena. Tem alguns que tem gosto mesmo, sabor um pouco ruim, amargo, enfim, depende da composição. Aí é pra você tomar rápido, ter a utilização daqueles nutrientes, daquele composto que foi feito. E, enfim, não tem assim uma quantidade mínima. Mas um copo muito grande, dependendo da situação, da condição, pode não dar o sabor que a pessoa espera, que a pessoa tenha uma palatabilidade aceitável e, de repente, pode não querer continuar com o processo terapêutico de colocar um shot na sua rotina diária. Por isso, uma dose pequena, única, não tendo assim uma quantidade específica, mas uma dose pequena, um shotzinho mesmo, já é o suficiente pra você utilizar de forma rápida e dependendo do sabor no seu perfume. Quando eu fiz essa pergunta, eu já imaginei alguns tampando o nariz pra conseguir tomar, sabe? E é o seguinte, queria saber, o shot serve, a gente tem aqui alguns, eu quero mostrar aqui, o shot serve primariamente pra fortalecer o sistema imunológico, pra atender uma demanda muito rápida de energia e disposição pra briga contra as enfermidades. Mas ele também tem outras funções, como, por exemplo, emagrecimento, será que a gente pode usar o shot pra essa função também? Então, pra emagrecimento, a única forma que eu falo em consultória, isso é científico, a única forma pra promoção do emagrecimento é o déficit energético calórico. Não tem como você consumir X calorias e gastar X calorias e continuar na mesma percentual ou, enfim, utilizando um shot pra promover emagrecimento. O shot, ele pode ajudar a fazer uma metabolização, uma quebra ali da gordura, fazer uma lipólise de uma forma mais rápida. Mas não vai fazer você emagrecer com o uso dele, não. Ele pode potencializar o processo de emagrecimento juntamente com o déficit energético calórico. Não tem como fazer emagrecimento sem você não fazer o déficit energético calórico junto, associado. É, não existe milagre, gente. Ele pode dar um empurrãozinho ali te ajudando, mas você tem que fazer a sua parte também. Vamos combinar. Seguinte, tudo que é bom pra gente, a gente quer pra nossa família. As crianças podem tomar shot ou tem contraindicação? A dose é diminuída? Como é que funciona shot pra criança, doutora? Isso, a dose, dependendo da composição, ela é diminuída, sim. Pode tomar, as crianças podem tomar. Inclusive, aqui na clínica, eu atendo muitas crianças e eu uso o shot não só por questão de imunidade, mas também pra ajudar aquelas crianças que não conseguem comer, pra dar uma maior ali, estimular a fome, estimular o apetite ou aquelas crianças muito agitadas que a gente consegue associar um horário diferente pra shot, que não precisa ser de manhã, de jejum sempre. A gente pode associar um shot à noite, antes de dormir, pra criança dormir em paz, mais tranquila. Depende mesmo da questão do paciente ali. A gente monta uma terapia bacana, num horário adequado e shot pode ser pra criança também, pra todas as idades. Que legal, que bom, né? E se a gente puder estimular esse consumo já desde cedo, a gente vai formar um bom hábito. Eu tô aqui pensando, doutora, será que o shot pode fazer parte, por exemplo, da nossa dieta, no café da manhã, ou ele é mais interessante se for consumido em jejum? Tem um horário mais específico? Normalmente eu penso que de manhã. Mas e se eu não tomar de manhã? Então, tem alguns shots que ele é ideal tomar de jejum, sim, porque ele aumenta a disponibilidade, ele aumenta, sim, a absorção daqueles nutrientes que a gente tá consumindo em pequena quantidade, mas sendo, assim, como se fosse uma pequena bombinha pra gente ajudar, pra ajudar na imunidade, ajudar em alguma questão que a gente tá trabalhando. Em jejum, alguns são potencializados, sim, mas dependendo da estratégia adotada, por exemplo, a gente tem um público maior vegano, vegetarianos, que não come proteína animal, então o ferro que é consumido de origem vegetal, ele é um ferro que ele é classificado não M. Ele é associado com a ingestão, ele é associado com a injeção de vitamina C, ele é potencializado, essa absorção. Aí esse shot, pra aumentar a biodisponibilidade do ferro pra uma absorção de uma dieta vegana, vegetariana, ele seria interessante depois do almoço e depois do jantar. Aí já seria dois shots ao dia. Depende da estratégia, depende do que a gente vai estar trabalhando, aí sim, a gente atua em jejum, após o almoço, após o jantar, uma hora, duas horas antes de dormir. Dá pra gente montar várias estratégias, o shot é, por ser pequenininho, composto bem bacana, bem montado, a gente consegue ter bastante resultado. Tá, gostei, gostei disso aí, que dá pra gente ser versátil aí no horário de tomar. Antes de seguir, gente, aqui nas possibilidades de shot, eu queria saber se a gente... Bom, vamos falar sobre cada tipo de shot, as indicações mais, assim, importantes, tá? A gente tem aqui o shot pra imunidade. Por que que esses ingredientes desse shot são tão importantes? Quais são os ingredientes, assim, mais indicados pra aumentar a imunidade, doutora? Então, a gente tem o acesso à cúrcuma, que é um ingrediente fantástico, a maior antipicidante mundial que a gente tem. A cúrcuma, ela atua diretamente no sistema imunológico, potencializada com o termogênico do gengibre, também é super bacana, que é essa composição, se não me engano, é laranja, limão, gengibre e pólen, né? Isso mesmo. Essa. Eu tô falando da cúrcuma antecipada, você quer cortar essa pra gente cortar? Não, não, manda ver, porque a gente tem outro com cúrcuma aqui, pode falar do pólen também, não tem problema. Ah, então tá bom. Então, o pólen, ele é o grande anti-inflamatório dessa receita. E ele atua diretamente em questões também associadas ao sistema respiratório, gripes, enfim, problemas respiratórios. O pólen também ajuda na disposição? Ajuda também na disposição? Ajuda bastante na disposição também, mas esse que a gente tá falando é sobre a imunidade, certo? Isso, isso mesmo. Agora a gente tem um outro aqui, doutora, que é um anti-inflamatório com pimenta, com açafrão, limão e gengibre. Por que esses ingredientes são poderosos na questão anti-inflamatória? A vitamina C sempre tá associada aí à questão do processo inflamatório. A cúrcuma, ela é muito rica em anti-inflamatórios. Porém, ela associada à piperina, que vem da pimenta, ela tem uma maior potência. Ela tem uma absorção, uma disponibilidade muito maior associada à pimenta. Então, a gente consegue fazer uma pequena bombinha aí anti-inflamatória bem bacana. Então, esses ingredientes juntos fazem um ponto super bacana para a questão anti-inflamatória, associada a várias doenças de questão anti-inflamatória e também ajuda no emagrecimento na questão da lipólise, para quebra de gordura. Legal! Olha, então não adianta só consumir alguns ingredientes separadamente. Se eu combinar, eu potencializo, então, os compostos aqui que vão ajudar o meu corpo. É isso, doutora? Sim, tudo relacionado ao nosso corpo e ao alimento que a gente consome é uma questão bioquímica. Todos os componentes dos alimentos e aquilo que a gente precisa para fazer o nosso corpo funcionar, a gente tem que associar em questão biológica, bioquímica. A cúrcuma associada à piperina, ela já potencializa no nosso organismo. A gente tem melhores resultados, assim como outros compostos associados a outros, vai potencializando. É como se um desse a mão para o outro, podendo ter uma função melhor e maior, potencializada no nosso organismo. Bom, bom a gente pensar desse jeito. Doutora, a gente tem um shot aqui, anticompulsão. Interessante! Com gengibre e um chazinho aqui, uma erva. Que é a moringa. Moringa! Isso. A moringa não é um super alimento, né? Que ela é rica em ferro, potássio, vitaminas A, B, complexo B, ela é maravilhosa. Então, associada ao vinagre... É, eu achei que fosse um chazinho, mas é um vinagre aqui, gente. Foi mal. Isso. Ela, associada ao vinagre, ela ajuda nessa questão de não ter tanto estímulo à fome. A gente consegue ali deixar mais fome no hormônio do estômago para não dar tanta fome assim durante o dia. Legal. Esse a gente está usando vinagre de maçã, gengibre e a moringa. Doutora, a gente tem um aqui que eu achei muito interessante, que é para o controle glicêmico com canela, limão, gengibre. E aqui a gente tem, não sei se é páprica ou se é urucum aqui. É pimenta caiena. Pimenta caiena. Legal. Ele ajuda bastante aí nos nossos diabéticos, na questão da glicemia. Enfim, ele é bem potente para tratamento de diabetes, para tratamento de disfunção de picos glicêmicos durante o dia. E já que a gente tem um grande número de pessoas que combatem o diabetes, que enfrentam a doença, qual é o melhor horário para tomar esse shot? De manhã. De manhã também. De manhã. De manhã. Tá. O último que a gente quer apresentar hoje aqui, doutora, é o shot antigripal, com a combinação do primeiro ingrediente, mais a cúrcuma do segundo shot aqui, né? Com pólen, gengibre, limão e cúrcuma. Por que que ele é tão interessante antigripe? O pólen, ele é muito potente na questão anti-inflamatória e antioxidante e também ajuda diretamente na função ali para... ai, perdido. Em processos alérgicos. Tá. Eu vou cortar. Segue em frente. Quer fazer de novo? Então, ele é muito potente no processo alérgico. E para a questão antigripal, ele ajuda muito na imunidade para não dar aquelas questões de... Às vezes a pessoa até pega a gripe, mas ela vai enfrentar de uma maneira muito mais forte, né? Ela diminui a condição do corpo, o estado físico, a não recebimento dessas bactérias, desses vírus, para a pessoa estar pegando gripe com mais facilidade. Então, tá certo, doutora Amanda. Olha, quantas possibilidades. Quero agradecer a sua participação aqui no Vida e Saúde hoje. E eu quero saber quem é que vai fazer shot aí? Quem é que vai fazer shot ainda hoje? Ou se preparar? A última pergunta, doutora. Dá para eu fazer shot hoje à noite para tomar amanhã cedo ou é melhor fazer na hora? Então, a gente pode observar que todos eles aí estão associados com a vitamina C. A vitamina C, ela é muito sensível na luz e no calor. A gente deve fazer na hora. Ok. Para não perder a disponibilidade da vitamina C. A vitamina C, quando a gente abre o limão e deixa na geladeira, a gente já perdeu a vitamina C nas primeiras meia hora. Então, quase fresquinho, quase na hora, que a gente vai ter o melhor resultado. Muito obrigada, doutora Amanda, que Deus te abençoe. Espero te encontrar aqui ao vivo qualquer dia desses, viu? Olha só, no próximo bloco tem desafio do chefe com ingrediente secreto. Será que ainda assim o chefe Elzio Kalef vai conseguir preparar uma receita vegetariana e saudável? É daqui a pouquinho e ainda tem o passo a passo dessa receita de hoje aqui no nosso estúdio. Creme de inhame e suco para aumentar a imunidade. Vida e saúde está bombando e volta daqui a pouquinho. Vida e saúde está bombando e volta daqui a pouquinho. Vida e saúde está bombando e volta daqui a pouquinho. Vida e saúde está bombando e volta daqui a pouquinho. Vida e saúde está bombando e volta daqui a pouquinho. Vida e saúde está bombando e volta daqui a pouquinho.